Oi, gente, boa tarde! Não viram-me, boa tarde! Aê! Pode soltar aqui. É bom, é bom. É bom, é bom. Uma taça de chandom Um calor no edredom Cê tirando meu batom É bom, 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 bom Uma taça de chandom Um calor no edredom Cê tirando meu batom É bom, bom, bom Relaxa que eu quero você Relaxa que eu quero prazer Relaxa que a noite promete Que naturalmente vai acontecer Eu tô ficando louca Arrepiando toda Tô querendo te pegar gostoso Fazer você virar daquele jeito Bom, 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 bom Uma taça de chandom Um calor no edredom Cê tirando meu batom É bom, 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 bom Uma taça de chandom Um calor no edredom Um calor no edredom Cê tirando meu batom É bom, 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 bom Eu tô cheia de vontade Primeiro eu vou provocar Depois vou te devorar Pra te deixar com vontade Eu quero é te provocar Mas ó Relaxa que eu quero você Relaxa que eu quero prazer Relaxa que a noite promete Naturalmente vai acontecer Tô ficando louca Arrepiando toda Eu tô querendo te pegar gostoso Fazer você Fazer daquele jeito Bom, 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 bom Uma taça de chandom Um calor no edredom Cê tirando meu batom É bom, 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 bom Uma taça de chandom Um calor no edredom Cê tirando meu batom É bom, 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 bom Uma taça de chandom Um calor no edredom Cê tirando meu batom Meu batom Uma taça de chandom Um calor no edredom Cê tirando meu batom É bom, 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 bom É bom, bom, bom Hum, 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 hum É bom, é bom Uma taça de chandom Um calor no edredom Um calor no edredom Cê tirando meu batom É bom, 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 bom Uma taça de chandom Um calor no edredom Cê tirando meu batom É bom, 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 bom É bom Obrigado Muito obrigado Não Não